O jumento doméstico é um animal que foi domesticado há mais de 5 mil anos. Desde então, eles vêm sendo utilizados pela humanidade como animal de montaria e carga. Esse animal é descendente de jumentos selvagens do continente africano. E atualmente o jumento está espalhado em quase todo o mundo vivendo em áreas rurais. Outro animal que foi domesticado há bastante tempo são as vacas, uma importante fonte de carne e leite para a humanidade há milhares de anos. O gado doméstico descende do auroque na Europa e do gauro na Ásia. E hoje em dia, assim como o jumento, está espalhado por todo o mundo. Mesmo com utilidades bem diferentes, esses dois animais convivem há muito tempo em locais fazendas de todo o mundo. Devido a isso, surge uma grande pergunta que deixa muitas pessoas curiosas. É possível o cruzamento entre o jumento e uma vaca? Nasce em algum filhote? Bem, existem alguns casos curiosos de vacas que nasceram com o rabo de um jumento e seus criadores juram que é um animal gerado por esse cruzamento. E não é apenas um caso isolado, é mais de uma vaca que nasceu com a mesma característica. Muitas pessoas acreditam que é verdade e outras que não. Mas o que dizem os especialistas? Bom, na maioria desses casos, os animais não foram estudados por não serem encontrados. Segundo especialistas, esse cruzamento não é possível devido ao jumento e a vaca pertencerem a famílias bem diferentes. E que esses animais que nasceram dessa forma pode ter sido causado apenas por algum problema genético. E você, o que acha dessa história?